Estamos de volta já, o último bloco do antenado de sexta. Hoje a gente falou sobre muita coisa aqui no antenado da Geral. Eu quero falar também sobre... Há tempos atrás nós debatemos aqui um pouco sobre aquela passeada gay, onde uma moça estava crucificada e foi uma nova fafá. A manifestação dessa transexual Viviane Beleboni, é o nome dela, com a agressão a símbolos do cristianismo durante a última edição da Parada Gay, continua repercutindo na sociedade e também agora um grupo de parlamentares. A bancada cristã pretende aprovar uma lei, próxima de ser aprovada, que proíbe qualquer uso de símbolo religioso durante protestos, seja ele de qual for. Parlamentares evangélicos e católicos tentam convencer os colegas e aprovarem o Estatuto Jurídico de Liberdade Religiosa, PL 1219-2005, em que o seu artigo 44 considera como atos discriminatórios de intolerância contra a liberdade religiosa, praticar qualquer tipo de ação violenta, seja esta real ou simbólica, que seja assim constrangedora, intimidatória ou vexatória, baseada em religião ou crença da vítima. De acordo com o texto, a punição prevista para pessoas que fazem isso é uma multa de 20 salários mínimos, que é equivalente a mais ou menos 15.760 reais, e se for uma pessoa reincidente, fizer mais que uma vez, pula para uma multa de 47.280 reais. Repercutiu bastante, alguns pastores foram para cima, um absurdo, outros falam, olha, isso não me machuca, para mim tanto faz como tudo fez, já esperava até isso. Agora está virando lei. Machuca vocês, constrangiu aquilo, vocês acham necessário o respeito aos crentes evangélicos, a Deus, aos símbolos, ter que ser imposto através de lei, vocês não acham um pouco também, quase de ditadura, e querendo engolhar abaixo. Se o cara quiser respeitar a Deus, é com ele mesmo, quem sou eu para botar multa e lei e empurrar. Como é que vocês entendem isso? Às vezes é muito forte querer criar uma lei para proteger esse tipo de coisa? Eu vou te falar, se aquilo me chocou, fiquei profundamente chocado com aquilo, achei, vou até falar uma coisa que pode ser grosseira, achei desrespeitoso, achei que faltou inteligência, porque não foram inteligentes, e nem foram eficientes, porque eles conseguiram botar um milhão de pessoas em Brasília, e botaram 20 mil pessoas em São Paulo, então nem foram eficientes. Agora, o que me incomoda nisso, são coisas básicas, por exemplo, eles reclamam que a gente não respeita eles, mas também não nos desrespeitam. Então eles querem respeito, mas não se dão ao respeito, isso é uma coisa. A segunda coisa, eles falam da Bíblia, que a Bíblia está ultrapassada, mas cheios de textos bíblicos lá na própria passeata, na própria manifestação deles. Então eles falam que Jesus nos discrimina, eu uso um texto bíblico, que Jesus não sei o que, mas diz também, no mesmo tempo, ele diz que a Bíblia é ultrapassada. Daí a minha pergunta é, ela é ultrapassada quando beneficia eles, ou quando é conveniente a eles, e ela é favorável quando é para nos agredir. Então eles usam as coisas, eles usam até a própria Bíblia, para querer nos agredir. Mas eu acho mais como chacota, e é o que a alegria dizia. Sim, sim, mas eu acho que seja para querer jogar uma frasezinha de efeito contra os evangélicos, o que está sendo colocado é o seguinte, não vai nem usar o versículo bíblico, vai pegar multa. E a minha pergunta é um pouco assim, eu também acho desrespeito, acho que as pessoas tinham que respeitar uns aos outros. mas, porém, vocês acham que o exercício de mudar de lei em cima de pessoas simples religiosas... André, eu sou contra, e vou dizer por quê. Do mesmo modo que eu sou contra, a nos transformar criminosos se a gente... Fala mal de... Eu também sou contra, isso também é uma lei. Eu sou um criminoso, se eu disser que eu não aceito eles, eu sou um criminoso. Eles me colocam na mesma condição de um homicida, por exemplo. Eu sou contra isso, eu sou contra, eu sou efetivamente contra, não tem que ter lei nem para... Se eles quiserem respeitar, respeitem, é só o seguinte, eles querem respeito, então eles me respeitem. É só isso. Agora, isso ser lei, eu acho que é uma perda de tempo, acho que o Congresso tem perdido tempo. Um monte de coisa que, na minha opinião, é pura bobagem. Isso é uma bobagem, acho que não tem que virar lei coisa nenhuma. Assim como acho também que não tem que virar lei a questão de me colocar numa condição de criminoso, caso me considerem homofóbico. É, a questão de lei, assim, é um direito da sociedade, na verdade, quando foi feito isso aí, foi feito para a proteção do Estado, proteção da sociedade, daqueles que querem defender isso, querem defender aquilo. Para mim, ali, eu não vi que feriu nada, assim, vamos dividir a questão religiosa. Ali, para mim, que foi ferido diretamente os símbolos católicos, né? A cruz, ela tem o sentido... Jesus crucificado, né? É, então, então, mas ali não. É um símbolo cristão, né? Então, quando você bota algum irmãozinho falar... Irmão, não é assim, nós não estamos dividindo católicos e evangélicos. Nós estamos falando de povo cristão. Não, sim. No que se diz respeito ao povo cristão, o que foi ali... A chacota foi feita baseada em símbolos cristãos, entendeu? É isso que a gente está falando. É, mas eu não vejo... Assim, eu não pego símbolo de ninguém para fazer chacota, e sou contra se algum pastor faz, acho que ele está errado em fazer, assim como também eu não fico batendo... Por isso eu quero respeito deles, entendeu? Agora, o que eu não posso aceitar é ele... Rapaz, você é jogador de futebol, você não pode pegar na sede do Flamengo e rasgar a bandeira do Flamengo, na sede do Flamengo. Você vai... Ou você pode até rasgar, mas... Você corre muito? Então, o que eu falo? Então, chegando na sede do Flamengo, a bandeira do Vasco... É, a bandeira do Vasco. Então, eu quero declarar aqui meu amor pelo Vasco. Existe um respeito. Então, mas olha só, eu, sinceramente, estou falando de mim, estou falando do que eu acredito que o Evangelho não... De mim, quando eu olhei e tal. Eu não consigo ver ali nenhum símbolo. Embora eu te fale cristão, né? Porque, se você for ligar tanto àqueles que estão trabalhando politicamente, até alguns pastores que têm a visão da visibilidade, estão usando, querendo aderir muito à questão católica. E aí, cristão, e aí universaliza, joga tudo junto. E a gente sabe que a nossa história mostra que houve uma ruptura, uma divisão do que é cristão, do que foi protestante. Aí nós perdemos, desgastou protestante, aí virou evangélico, aí voltamos a usar a palavra cristão, né? Mas, e junta tudo, e existe espírita cristão também, que crê em Cristo, que crê em... Então, assim, a palavra cristão é muito ampla pra mim. Ali, o que eu vejo ali, são símbolos católicos. O que eu vi... Não é revoltante, de qualquer maneira? Não, eu... Porque é de um símbolo católico, porque a Bíblia é um pulo. Então, deixa eu te falar uma coisa. Mas era o Jesus... Então, olha só, olha só, pra mim, o que eu vejo, a cruz vazia, olha só, a cruz vazia, talvez seja um símbolo envolvendo mais pro protestante, que foi um dos sinais, como peixe, como barco, né? Que se desgastou, a cruz permaneceu até hoje. Então, quando você olha, a cruz vazia, até tem, mas ainda não é uma anonimidade entre nós. Muitas igrejas evangélicas usam a cruz, mas não é uma coisa muito... Então, não é uma coisa anonimidade entre nós. Mas fizeram Jesus gay e tudo... Não, tudo bem, fez ali e colocou, beleza. É, assim, aí... Mas o que eu vejo é o seguinte, pra mim, eu não consigo... Eu consigo, ali o que eu vejo, é igual uma pessoa manifestada, pegar uma bíblia, jogar no chão e tal. Cara, pra mim, ali não é ela, é o que está nela. Quando eu vejo ali aquela questão, ali, eu não vejo ela, eu vejo o que está nela, o que está na mente dela tomando. E ali, a questão da mediocridade que está instalada ali, se elas fizessem ali ou não, quando eu passo numa praça e vejo... Por exemplo, eu voltei, tive que voltar de ônibus pra São Paulo, fregar em São Paulo, eu voltei no ônibus, tinha dois rapazes na minha frente se beijando. Entendeu? Ali, ali, assim, o que eu vejo, que Deus que está vendo aquilo ali e vendo lá, o mesmo... O sentimento é o mesmo. Talvez o que mudou ali foi, lá na passeata, foi uma questão midiática. Mas a tristeza que eu sinto ali é a tristeza que eu senti lá. A tristeza quando eu vejo também a menina com outro menino se mediocrizando e perdendo a vida da proposta que Deus deu pra eles. Ali, quando eu vejo, assim, usando a palavra bem popular, eu fiquei, me sensibilizei com a pena por aquela menina. Sentiu pena, que na verdade é misericórdia que deveria sentir, né? Mas assim, eu vejo o estado medíocre que aquela menina e os outros que estão ali. E pra mim, ô André, com certeza, eu não consigo também diferenciar, é pecado, é pecado. Mas da mesma forma que um hétero, que um homem tem uma relação hétero com uma outra mulher fora do casamento, é pecado. E abominação, ainda abominação na época, é o mesmo pecado. A diferença é midiática. E o que eu queria dizer sobre a questão da Bíblia, por exemplo, os cito versículos que eles usam, quando você vê ali o sentimento deles, você vê que eles usam porque eles não creem nem mesmo o que eles pensam ser. Eles não têm essa convicção. Eles não conseguem resistir ao mínimo de confronto. Por exemplo, se alguém chegar pra mim e dizer que eu sou incrédulo, alguém dizer que eu sou obeso, alguém dizer que eu sou ladrão, cara, eu sei quem eu sou, entende? Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu não sou. A Bíblia diz, de forma clara, vários textos bíblicos se posicionando contra e mostrando o equívoco bíblico que é o homossexualismo. A prática homossexual. Não o homossexual em si, mas a prática dele. Então é muito clara, a Bíblia ensina como fazer e como não fazer. Então mesmo que ele use em versículo, eu não consigo sentir ferida, migreja, o que eu me sinto incomodado? É o silêncio dos bons. E aí me incomoda. Eu acho que já chegou o tempo da igreja... O que é levantar e falar, e vamos lá, e aí eu trago só em voga, a gente só tem dois minutos pra terminar. A gente externar uma sexualidade sadia. O que é sexualidade sadia? Perfeito, mas como isso tem se externado? Vamos fazer uma lei que vai multar. Se no momento que uma moça faz aquilo, a gente sente pena e misericórdia, tem que gerar, vamos orar por ela. Não, a gente é privada, a gente também. Ao invés de fazer isso, vai acontecer, vai acontecer, vamos fazer isso da próxima vez, e a menina vai ser multada em 30 mil reais, gente. É, é isso aí, multa ela. Não é um sentimento errado que tá gerando a gente em querer... Eu não concordo também. Em querer punir uma pessoa pela algo que ela faz por falta de conhecimento, porque tá com os olhos vendados, algo espiritual. E a gente tá tornando algo de lei. É, André, é assim... Porque muita gente bate em mim e fala, pô, André, tudo que fazem de lei, evangélica, tu é contra... Eu não sou contra, mas só acho que se uma pessoa quer se externar de como ela se sente com os evangélicos, com Jesus, com a Bíblia, eu tenho que multar, o Estado tem que multar ela por isso, eu acho errado. Ela é com Deus, meu irmão. Quer falar mal de mim, do meu... Fala, eu cresci falando mal disso, e a minha fé cresceu, os evangélicos cresceram, enfim. Eu só acho que às vezes a gente tá começando a estatizar muito a nossa fé. Só isso. É, André, é assim, eu acho que, como eu falei lá, eu sou totalmente contra a questão de ser lei. Eu sou contra isso. Do mesmo modo que eu acho que o pastor Ricardo falou muito bem, eu tenho compaixão por essas pessoas, tenho, porque eles estão realmente com a visão deturpada, eles estão caminhando por um caminho errado. Serão eternamente frustrados, eu não tenho dúvida disso, eles vão achar que são felizes, mas não são. Vão deitar no travesseiro e vão ter dificuldade. Isso aí não tem dúvida. Entendeu? Então, assim, além de ser contra a lei, eu tenho esse passo também. Agora, eu acho que o papel da igreja, nesse caso, era trabalhar se posicionando e não trabalhar batendo. A gente foi pra mídia, ou os que foram pra mim, pra bater, mas não se posicionou. Eu acho que a temática, o posicionamento da igreja, não é impedir que eles façam, mas é eu mostrar o caminho. Se posicionar. Vamos pro rápido intervalo, não. Acabou o programa, tá subindo os créditos. Eu vou convidar vocês dois, então, pra gente falar um pouco sobre como a igreja, qual o papel dela em posicionamento nos tempos atuais. Como é que ela deve, então, se mostrar em situações de conflito. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação de vocês, os pastores, aqui no programa de hoje. Pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo antenado na geral. Tchau, tchau.